Elisângela Pereira Oliveira, de 32 anos, foi a vítima fatal de um grave acidente ocorrido nesta manhã na BR-364, em frente à entrada da linha 628 em Jaru. Segundo informações, a vítima seguia com colegas de trabalho em uma motocicleta, momento em que um animal atravessou na pista. Ao tentar desviar do animal, os colegas que seguiam atrás também com motocicletas esbarraram na jovem, provocando sua queda. Ela caiu no chão e foi atropelada, morrendo no local. Um segundo condutor também foi socorrido ao Hospital Municipal de Jaru.